Então foi isso que aconteceu, né? Foi, bebê. Não me chamem de bebê? Tá certo, dona Rebeca. Quero me desculpar, aparício. Eu? Não, eu tô falando com ele. Tá, desculpa. Quero me desculpar, senhor presidente, mas eu acho cumro que um mísero faxineiro ouse entrar na minha casa e tenha ousadia maior de fazer uma cena de ciúme só porque eu lhe beijei? E o senhor não toma a menor providência? Dona Rebeca, se ele tivesse cometido alguma disciplina dentro da fábrica, eu botava ele sumariamente no olho da rua. Não, pelo amor de Deus, senhor presidente, não faça isso comigo, eu preciso tanto desse emprego. Cala a boca! Desculpa, sim. Agora eu quero deixar bem claro aqui. Não é segredo para você, aparício? Eu? Não, 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 eu estou falando com ele. Não é nenhum segredo para o senhor, senhor presidente, que eu no meu passado remotíssimo fui noivo aqui desse traste. Olha aqui, bebê. Não me chama de bebê. Desculpa, aparício, seria muito bom deixar a Rebeca falar, senão nós não saímos daqui hoje. Bem, eu quero deixar bem claro aqui entre nós que se uma alguma vez na vida esta praga me apareceu, foi por pura falta de sorte. Mas o que ele ensinou? Meu interesse por você, meu querido, era por dinheiro. Não acredite nisso. Eu me interesso mesmo e muito por você, porque você, você é um homem másculo, é um homem muito educado. Cada vez que você me abraça, eu perco o fôlego. E quando você me beija, ai, eu enlouqueço. Quando você me beija, não importa nada o que esse traste te falou. Eu te adoro. Eu quero ficar com você pra sempre. Se você continuar abraçando ela, assim ela vai sair pelas suas costas. Chega, 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 chega. Chega. Chega, Chega. Rebeca, você está fazendo isso tudo pra aumentar ainda muito mais o ciúme do pobre do aparício. É, você, isso mesmo. Eu? É, isso. O que? Você, você. E eu não estou disposto a pactuar com esse tipo de coisa. Com licença. Não é nada disso. Não, não me escute, o que? Você não, 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 você não, você não pode ir embora sem esse jeito. Mas é claro que eu vou. Boa noite. Boa noite. Não, não, não vai. Esse nosso presidente é temperamental. Cicinho. É. Eu vou matar você. Por favor. Agora eu vou matar-me. Bêbê calma. Mixe pele só. Bêbê calma. Bêbê calma. Bêbê calma. Bêbê calma. Eu vou te dizer uma coisa e eu acho que eu estou gostando muito de você, de verdade. E eu vou te pedir um favor. O que você quiser. Agora você vai me deixar lá naquele prédio e não vai me procurar nunca mais. Penélope, eu não vou fazer isso não. Ah, vai. Tadeu, eu assumi uma responsabilidade pela primeira vez na minha vida, por minha conta. E eu não vou fugir dela. Eu ajudo você a pagar as contas de vocês, pronto? De jeito nenhum, era só o que faltava. Ai, Tadeu, estou com o coração doendo. Mas eu não quero ver você metido com três mulheres completamente malucas. Acontece que eu adoro uma das malucas. Pelo amor de Deus, Tadeu, não torne as coisas ainda mais difíceis. O que está acontecendo? Será um incêndio? Incêndio no nosso prédio? Nossa! O que está acontecendo? Está vindo uma rodafafala na cobertura. Meu Deus! Olha! Aquele patinho é lá de casa. Esse abajur também. Que horror! O que será que está acontecendo lá? Eu vou lá para cima. Não, eu vou com você. Você está ficando maluco? A Rebeca não pode saber que a gente está se encontrando. Eu te ligo depois. Mas pode ser um ladrão. Larga! Ah! Ah! Tá bem! Eu expulserei daqui! Ah! Meu Deus do céu.